Bom dia, meu povo! No vídeo de hoje, mais uma vez, o Lucas e eu vamos ativar na faxina aqui da casa. A gente já gravou um vídeo semelhante a esse na quarentena, mas achei bacana compartilhar com vocês, mais uma vez, com algumas atualizações, diquinhas de misturinhas de limpeza, enfim, como a gente tá fazendo aqui a divisão de tarefas aqui de casa. A gente tenta fazer uma arrumação diária e tem dias que a gente pega mais no tranco mesmo. Achei muito bacana, o Tadeu Schmidt, na página dele do Instagram, compartilhou exatamente isso, que na casa dele ele e a esposa não estão com funcionária, né, por conta do isolamento, e ele tá lavando banheiro, tá fazendo vários serviços domésticos também e ajudando a mulher. Então, vamos lá, marido e mulher juntos nessa tarefa aí. Antes, vou mostrar o antes pra vocês de como tá a situação da casa. Lavanderia, nossa área gourmet resta aqui peça só pra guardar. A pia tá vazia, graças a Deus o maridão já pôs em ordem. Aqui, gente, essa cozinha, só mostrar pra vocês que a gente não tem usado tanto, sabe, mas a cozinha depois da área. Vocês sabem o que aquele arranjo de flores tá fazendo ali? Quero saber como é que foi com vocês. Vocês tiravam as coisas da casa, os itens, quando o filho começava a andar? Gente, Lissa, não para de mexer nisso aqui quando fica na sala. Ela fica comendo essas bolinhas, ela come isso aqui, ela põe na boca. Então, esse arranjo, que na verdade fica ali no canto, eu tirei do alcance dela. Mas tá perigoso. Então, olha só. Gente, tem um sapato aqui e o par dele tá ali embaixo. Vocês estão vendo? Essa é a situação da nossa casa, né? Aqui nosso cantinho de oração. Em breve vou falar mais pra vocês. Olha só o que chegou. Finalmente, vou começar meu tratamento hormonal pós, né? Parei de amamentar. Então, finalmente, vou começar e falo em outro vídeo. A gente conversa depois sobre isso. Mas aqui tá o Fred, que todo mundo fica com saudade quando ele não aparece. Hoje, inclusive, você vai ficar do lado de fora, meu filho, pra não atrapalhar, né? É muito pelo que esse menino solta pela casa. Brinquedos. Ah, antes que perguntem, cadê a Lissa? Lissa hoje foi pra casa da vovó. Então, por isso, o trabalho aqui vai render um pouco mais. Então, separamos aqui. Nosso quarto, gente, olha só. Estamos com o colchonete. Lissa tá dormindo aqui no cantinho. O que que tá acontecendo? Ela já tava dormindo bonitinha, dessa forma, no quarto dela. Lembram que eu mostrei? Mas, sério, depois que a gente vira pai, mãe... Gente, rotina dura três dias, né? A gente começa uma rotina e pá! De repente, tem que mudar de novo. Pá! O sono muda, vem um pico de alguma coisa e vem no... No nosso caso, veio o dente. Tava tudo bonitinho, a Lissa tava lá dormindo no quartinho dela, no colchão, no colchonete. Achamos, né, a solução, porque ela mexe muito. Então, o berço não tava dando mais. Aí, veio o dente. Gente, esses dentes daqui, ó, de Lissa, tão nascendo lá do fundo, sabe? Os bitelão. Aí, ela começou a acordar muito à noite. E... E aí, a gente fica com preguiça de ficar levantando toda hora. Os pais, que já estavam acostumados a dormir a noite toda. Aí, a gente pegava a primeira vez, pegava a segunda, não dava, né? Já vi, ela já tava aqui, ó. Na nossa cama. Só que, realmente, dormir na nossa cama não deixa a gente dormir bem. Lissa mexe demais, dá conta. Então, a gente achou por bem colocar aqui no nosso quarto. E hoje foi super tranquilo, graças a Deus. Ela dormiu a noite toda. Eu gosto sempre de começar aqui pelo meu quarto. Vou começar pela organização aqui do meu quarto. E o maridão vai lavar os banheiros. Enquanto eu arrumo o quarto, eu vou colocar algumas coisas pra bater na máquina. E vou aproveitar e tirar o meu edredom. Que, gente, eu lavei e sequei. A minha secadora é da Samsung. Essa de 6 quilos. E agora, no inverno, é a única hora, assim, que eu uso mais essa parte de secar. Eu confesso que a conta de energia vem muito salgada quando a gente usa muito. Então, eu não uso tanto, assim, no dia a dia. Mas agora, no inverno, chovendo muito, pra estender aqui, ó. E ocupar muito espaço, chovendo muito. Aí, eu usei. E vale muito a pena. Enquanto eu fui lá na lavanderia, o marido já deu um grau aqui. Começou a tirar os produtinhos pra limpar o banheiro. E quero compartilhar com vocês uma misturinha que a minha sogra fez. Ela colocou aqui nesse vidro de limpar vidros, mas não é limpar vidro, não. Que ela aprendeu com a Ju, do Pausa Feminina, Juliana Perdomo. E aí, vou deixar na descrição como é que faz essa misturinha. Isso aqui, gente, eu tô usando bastante no dia a dia. Até pra, tipo, limpar banheiro, limpar a torneira, os espelhos. Ele é, tipo, multiuso. Pode limpar também o vaso, não só nessa faxina mais pesadona de banheiro, mas no dia a dia mesmo, pra manter. Eu mostrei até nos stories, tipo, às vezes eu tô dando banho na Alissa, enquanto ela tá na banheira brincando. Eu venho aqui rapidinho, dou um grauzinho no banheiro, passo um paninho com essa misturinha e já fica, ó. Como o Lucas tá lavando o banheiro e usou uma parte lá, eu vou deixar pra limpar o chão do nosso quarto depois. Então, vou vir aqui pro quarto da Alissa, organizar isso aqui e já passar um paninho no chão. Esses aqui são os brinquedinhos da Alissa que eu mais tenho gostado nessa fase que ela tá. Aqui é uma cadeirinha e às vezes a gente coloca ela sentada também. Vem com esses negocinhos de encaixar. É tipo um lego de criança, né? E é bem bacana também, porque já estimula ela. A gente às vezes tenta fazer ela entender e colocar só uma mesma cor encaixada. Ela já consegue encaixar, desencaixar. E esse é um quebra-cabeça. A gente já tira e ela consegue encaixar sozinha. Ela fica assim, sabe? Mexendo, mas encaixa. E é um brinquedo bem legal. Esse pato, gente, acabou virando decorativo do quarto também. Eu coloco algumas coisas que ela fica brincando dentro dele. Até isso aqui, ó, que eu nem uso mais pra função, ela brinca também. A gente abre, coloca algumas coisas dentro e encaixa. Alissa ama bola. Essa é a Marta. Como é que eu ia esquecendo de contar uma super novidade pra vocês, ó. Tô aqui limpando o quarto da Alissa. E aproveitar pra revelar aqui no YouTube que agora eu sou blogueira oficialmente. Gente, nessa quarentena tirei aquele projeto antigo do papel e criei um blog do Mãe Casei, que muitas vezes a gente quer falar de um determinado assunto em escrever mais, sabe? Às vezes a gente escrevendo traduz melhor o que tá sentindo. E um dos posts que eu fiz, mudando toda a referência, colocando item por item, assim, foi aqui no quartinho da Alissa. Então eu criei alguns posts que eu achei que pudesse ser mais interessante pra vocês, assim, inicialmente. E montei o blog. E por lá eu quero estar alimentando, sei lá, de duas a três vezes por semana. Então eu vou deixar aqui o link pra vocês me visitarem, me dar a honra da visita de vocês por lá. E quem quiser sugerir temas pra posts aqui também, pode deixar nos comentários. Tô limpando aqui essa mesinha e lembrei por conta disso, essa mesinha minha era uma mesinha colorida que a gente mudou, colocou uma plotagem aqui pra ficar combinando mais com o quartinho. Vou passar um paninho aqui na cômoda também, que está precisando. Lucas tá aqui no outro banheiro agora e vou varrer pra passar um paninho aqui no escritório. Deixa eu mostrar pra vocês atualizações. Eu nunca vi uma casa mudar tanto como essa, gente. Na quarentena minha sogra trouxe aqui uma cômodazinha. E aí o Lucas e eu estamos trabalhando assim agora, cada um de um lado. E é isso, aqui só vou passar um paninho mesmo e dar um grauzinho nessa mesa. Gente, aqui eu encaro um grande problema, que eu acho que é problema de todo mundo, que esses cabos assim, me dão uma agonia disso. Vocês também têm? Ai, podia dar um jeito de esconder. E eu aqui nessa mesa ainda tenho isso, que não tem tomada aqui, né? Não foi projetado o escritório desse jeito. Então a tomada tá bem ali, aí fica um cabo passando. Enfim, mas é isso. Última parte da limpeza. Já colocamos todas as coisas no lugar. Já varri. Maridão já concluiu os dois banheiros. E agora eu vou vir com um paninho de chão. E tudo certo por hoje. Bom, gente, então é isso. Por hoje vai ficar só essa partezinha da casa. Como tá chovendo. E eu já falei aqui pra vocês, na nossa área com muito umas goteirazinhas. Eu não vou nem perder meu tempo hoje lavando, 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 sabendo que vai encher de água mesmo. Passa um rodo e tá bom. Organizamos, colocamos as coisas no lugar. E é isso. E é isso.